E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerdistas Sem Limites, eu sou o Bruno Canadim E galera, hoje nós vamos falar de séries animadas, nós vamos falar da Prime Video, nós vamos falar da DC, pessoal Porque foi anunciada essa semana uma parceria entre a Warner Bros. Discovery e a Amazon Prime Video para futuras animações do universo DC É isso mesmo galera, parece que agora a Prime Video vai ser a nova casa do universo DC animado Séries animadas e filmes animados baseados ali na Liga da Justiça, Batman, Superman, Mulher Maravilha e o universo DC é no geral galera E o primeiro desses projetos que devem ir para a Prime Video a gente imagina que vai ser o Batman K-Pad Crusader O Batman Encapuzado Cruzado que foi cancelado da HBO Max e foi terceirizado e provavelmente vai ser para a Prime Video Então galera, é uma situação muito inusitada, mas que a gente já tinha antevisto isso ali com as mudanças e os anúncios feitos pelo David Zaslav E agora na Warner Bros. Discovery, ele o presidente, né? Então a gente já sabia que isso aconteceria, vários projetos ali da HBO Max, né? Projetos de séries animadas seriam remanejados para outros streams Mas galera, vamos contextualizar melhor isso daqui, eu vou explicar essa situação, né? Galera, basicamente, o que que acontece, né? O David Zaslav se tornou o novo presidente da Warner Bros. Ele era o presidente da Discovery e a Warner Bros. se fundiu e virou Warner Bros. Discovery A gente comentou isso bastante aqui no canal, tanto em vídeos quanto em lives e tal Falamos ali do cancelamento do filme da Batgirl O cancelamento ali da série animada do Batman K-Pad Crusader Que ia ser o retorno do Bruce Timm, né? Do Batman à série animada clássica Seria meio que uma continuação revival daquele desenho animado clássico e tal Entre outros projetos, filme animado do Scooby-Doo foi cancelado Outro ali, o filme do Lee Tunes e tal E aí, o David Zaslav, ele tá fazendo cortes Pra poder tirar a Warner do vermelho Ele meio que conseguiu, ele anunciou Há uns mês passado e tal Que meio que a dívida já tinha sido paga Uma dívida ali de mais de 2 bilhões Deixada pela presidência antiga ali Da Warner AT&T Pois então, uma das soluções que ele encontrou, né? Para as séries animadas e outros projetos Foi terceirizar Então ele vai vender essas séries para outros streamings Produzirem, né? E com ali a licença Ele vai agariar mais renda Mais money, né? Então, foi uma forma ali que ele encontrou De tirar a Warner do vermelho E já temos aqui Um direcionamento, né? Parece que a Warner escolheu a Amazon Pra ser sua parceira, né? Havia uma possibilidade de qualquer streaming Da Warner Querer passar aí esse desenho do Batman Na Netflix, no Disney Plus Paramount Plus Onde for Mas não Ele escolheu Na Prime Video A Prime Video deve ter dado O lance maior Não sabemos o que aconteceu Mas vai ser com ela Vai ser fechado com a Amazon Mas é bem isso É, galera Já já eu comento mais Sobre esse assunto, né? Do Batman E as futuras séries animadas Não irem para a HBO Max, né? Mas vamos primeiro aqui Ver em detalhes Essa notícia Então vai dar na tela a notícia Vindo diretamente aí do site Anime TV Site que a gente utiliza bastante Aqui no canal Como fonte das notícias De desenhos animados Animes Televisão e streaming Em geral Eu vou ler aqui pra vocês Já já comento mais, hein? Vamos lá Aqui, ó É... Amazon Prime Video E Warner Bros Negociam acordo Para animações Da DC De acordo com o Deadline A Warner Bros E a Amazon Prime Video Estão negociando um acordo Para que as animações da DC Sejam inclusas no catálogo Da plataforma de streaming Sem descartar lançamentos Posteriores Na HBO Max Então deve chegar É... Na HBO Max também É... Na realidade No futuro Streaming da Warner, né? Porque a HBO Max Vai deixar de existir Agora em abril Temporada de primavera Ah... Para Shane Dungay CEO da Warner Bros Television Studios, né? É o presidente Da divisão de televisão Da Warner É... O conceito de animação Era muito limitado Por estar recluso A um único meio De visualização E que Caso este acordo Seja concretizado As possibilidades Para os consumidores Se expandem O HBO Max Continua sendo A primeira parada Mas estamos conversando Com a Amazon Para que os conteúdos De animação Sejam vistos Também por lá É... Declarou Bungley Bung... Dungay É... É bom lembrar Que recentemente A Warner Bros Anunciou que Várias animações Não estão mais Sendo produzidas Para a HBO Max Incluindo Por exemplo Batman Caped Crusade Como eu citei antes Mas por enquanto Sem nenhuma notícia Se ela poderá vir A ser lançada Pela Amazon Novas informações É... Em breve Então isso aqui Galera Essa aqui é a notícia É... O que eu acho Sobre isso? Bom... Isso está gerando Uma gigante polêmica Desde antes E agora Voltou, né? Dessa questão Da Warner Não lançar As produções dela No streaming dela E agora Meio que o universo DC Vai ficar picotado Em vários serviços De streamers, né? Atualmente a gente tem Os filmes da DC E também as séries Na HBO Max Mas você tem Algumas séries Na Netflix Que é o caso De Sandman E o Titans E agora Você vai ter Mais uma vertente Que é Animações Na Prime Video Então se você quiser Acompanhar O universo DC inteiro Você vai ter que ter Os três streamers, né? É... Então isso está gerando Uma grande controvérsia Além de que Obviamente, né? É aquela questão De... É... Qual o atrativo Da HBO Max É... Perder É... Exclusividade, né? Então a HBO Max Precisa De novos assinantes Mas não vai conseguir É... Terceirizando Suas produções, né? Jogando pros outros Suas produções Então meio que Ele vai recuperar Dinheiro de um lado Mas vai perder De outro, né? Vai revoltar A galera Que gosta De animações E tal E aí tem aquela visão Ali do próprio CEO ali Da Television Studios Falando das animações Que estão limitadas E tal É... É complicado Complicado Essa questão Por enquanto Galera Não temos Nenhuma animação Confirmada Para a Prime Video Da... Da DC A gente tá especulando Aqui o Batman Cape Red Crusader Porque ele foi Oficialmente cancelado, né? Então a gente Imaginaria que ele é O que tá mais adiantado No sua produção Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer Que mais coisas vão chegar E tal É... De toda forma Agora o universo DC Vai tá no mesmo lugar Onde existe o universo The Boys E o universo Invencível Então muita gente Tava pedindo já É... Um crossing over, né? Ali Então seria engraçado isso Mas galera É... Em resumo É... A notícia aqui Amazon e Warner Fecham parceria Ou estão fechando, né? É... Deve realmente fechar Uma parceria para animações Da DC Agora o universo DC Animado Vai ser Na Prime Video Pelo menos Primeiro, né? Porque eles tem Plano de lançar Essas animações Na HBO Max Ou no serviço De streaming Da Warner Que ainda não tem nome, né? Mas vai chegar Primeiro lá Na Prime Video Então mais um atrativo Aí pro Serviço Do... Da Amazon, né? Vai ter agora Esse conteúdo Exclusivo Temporário Mas galera É isso É... Pessoal Deixa nos comentários O que vocês acharam Dessa notícia É uma boa A Warner Bros Estar colocando Suas animações Em outro serviço No caso do Prime Video Vocês acham Inteligente ali Essa estratégia Pra conseguir ali É... Recuperar O... O... Dinheiro Ou vocês acham Tolice E vocês acham ali Burrada E que só tá tirando Atrativo Da HBO Max Agora tá enfraquecendo A HBO Max E qual animação Vocês acham Que vai primeiro pra lá Vai ser a nova animação Do Batman Ou outra Mas é isso Galera É... Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Faça parte Da nossa comunidade Do Youtube Seja membro Se você gosta muito Do canal Quer virar aí Um patrocinador Ou patrocinadora Apoiador no canal Então botão Seja membro Aí embaixo E continue se acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Amazon Prime Video HBO Max Warner Bros. Discovery Universo DC Batman Desenhos animados E muito mais Aqui no nosso canal Nerds E se limita E falou galera Da-da